Oi, amores, olha aqui, curtiu? Tô indo pra um casamento e eu resolvi fazer, eu ia fazer prancha, mas eu resolvi fazer babyliss. Se eu contar pra vocês, tem saído uns mais de 5 anos no Cozém. Então, olha aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não tenho um pingo de saudade de meu cabelo com luzes prata, porque antes de ter um cabelo assim, ó, saudável, eu vou ficar aquele tudo arregaçado, né? Ai, o casamento é em outra cidade, e aí é isso, vou terminando aqui, ó, olha que bonito, peraí, que eu já boto, vou fazer uma make. Então, passei o baby queen aqui, agora vou passar um pozinho, um batonzinho, aí agora eu vou, deixa eu mostrar aqui o sapato que eu vou pôr, porque não vai dar, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, peraí. Deixa eu mostrar o cabelo aqui pra vocês, mas eu não consigo fazer isso, olha lá, vou com o vestido, tá vendo? E o que mais? Só que vou ter que levar a bolsa. Aí tô decidindo, opa, entre essa bota, porque tá frio pra caramba, ou essa daqui, porque é frio, e o casaco, ui, esse daqui, ó, tá? Pra combinar com o vestido, certo? Aqui, Mourinho, ó, nude, bem discreto, nada de extravagância, né? Já não basta a roupa, ficou bom? Aí eu achei, ele desmanchou um pouquinho, mas ele vai ventar firme, né? Ai, não gosto de ficar armado, tá? Ai, tá uma bagunça aqui. O que mais? Perfume, um relógio. Sabe o que aconteceu? Que até meio assim, meio tistinha. Esse vídeo que vocês estão no começo aqui, que eu tava arrumando pro casamento, daí eu perdi o que eu gravei na festa, e depois eu ia pronta saindo daqui, mais dois pedaços. Não sei o que eu fiz, achei que já tinha formatado já, já tinha, formatado não, editado já. E acho que eu apaguei. Ah, nossa, ninguém merece, mas não tem problema, né? Vocês viram um pedacinho e eu me arrumando. E o que eu tô fazendo agora? Eu tô varrendo aqui, olha que gostoso, gente, ó. Ó, entra um solzão aqui, pelo menos isso, né? Sol dentro da sala, pelo, pelo aqueles vidros lá. Fora isso, é frio. E o que eu ia falar pra vocês, tô mudando aqui de lugar, porque tô achando que tem, tô pesquisando na internet, tem planta que não pica bom o sol. Tá vendo, ó? Então, tô varrendo aqui, tô mudando umas coisas de lugar, coloquei a outra ali. E agora eu não sei como é que eu vou fazer. Ah, eu ia limpar aqui, ó, o corredor. Por quê? Porque aqui ficava uma tinta que eu ainda não pintei este lado. Só este lado. E aqui, como a minha casa ainda não tem um ano. Gente, tem coisa que é prioridade, tem coisa que não é. Não foi prioridade, eu não pintei as portas até agora. Tá? Então, aqui são dois croques velhos que, se tiver de ir lá embaixo, assim, não quer alguma coisa pro Vinícius pegar, coloca, porque senão o sapato, o chinelo dele é de barro. Ah, eu coloquei esse quadro aqui, ó. E ali é a porta da sala. E lá, o portão, tá garagem. E eu quis fazer vazado, eu falei pra vocês, porque, ó, você viu que bom, entra a luz. Ai, que o medo da minha sala ficar escura. Ai, galera, então é assim, sabe? Eu tenho mais dois quadrinhos ali pra pendurar, vou mostrar pra vocês. Quer ver? Ah, eu coloquei esses dois aqui, ó. Por enquanto. Isso aqui tá aqui, porque eu vou levar lá pra cima, eu tenho que deixar isso, mas a gente esquece. Ó, tenho esse. E tenho esse. Tô procurando um lugar pra eu ver onde eu coloco. Sabe? E é isso. O que mais que eu ia falar pra vocês? Aí eu tirei isso daqui, ó. Dali. E lá, deixei o espelho ali, mas que não vai ficar ali, não. Tô trocando umas coisas de lugar aqui, tô arrumando aqui. Ai, então você vê, perdi o vídeo. Ai, galera. E fiquei... Tchit. Tem muita coisa pra desapegar, vocês não tão entendendo. Vou fazer mais um vídeo de desapego aí. Vocês não tão entendendo, vocês não tão entendendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, eu gravei ali que eu... Outro vídeo aí. Que eu gravei um monte de suculenta, porque assim... Ai, tô de folga, né? Feriadão. Então a gente aproveita pra... Olha que brilho que tá no cabelo. Eu passei... É... Maria Natureza. E o shampoo foi um de coco lá. Acho que é da Fort Beauty. Olha aqui, ó. Mas ela não foi pra frente. E ela não quis pegar. Tava jogada lá no quintal. Eu arranquei. Ai, galera. Descansar. Hoje em dia tá assim. Tranquilo. Ó, vocês quilos. E tamo assistindo um monte de... De filme no Netflix. Tendo novidade, eu volto aqui pra contar pra vocês. Então, galera. Essa xícara aqui, a vizinha deu que... Quebrou. Eu acho que eu vou plantar alguma coisa aqui. E eu vou ver o que que eu vou fazer, senão... Eu não sei. E olha só. Aí ela me deu de novo essa muda aqui. Três. Pra eu tentar. Dessa daqui que fecha, que vai nos raminhos. Pra você fazer assim de... Ai, não sei explicar. Tipo arbusto. Bom, aí eu vou tentar arrumar essa mesa aqui de volta. Eu vou tentar. Vou passar aqui um óleo de cozinha aqui. Aqui eu dei spray de verniz, mas não adiantou. Agora, essas aqui tão pegando. Então, eu tô arrumando aqui, ó. E eu vou aproveitar que tem um... Paisagista ali na casa do meu vizinho. Naquela casa lá, ó. E eu vou lá falar com ele. Como que é o procedimento pra eu tentar pegar isso aqui. Pra ver se dá certo agora. Essa aqui eu já falei pra vocês. Eu sei que ela fica bem na sombra. Olha os brotinhos. E daqui a pouco eu volto aí com vocês. Tá bom, meus queridos? Meus queridos. Isso aqui é fake, né? Mas não tem problema. Não tá bonitinho. Eu gosto. Galera, tutupão, tutupão. Vamos aqui, mano. Continuando com os vlogs da vida. Eu sei que vocês gostam. Eu gosto de assistir. Eu assisti uma menina lá de... Fundão de Minas aí. Não sei se é Monte Esclavos. Às vezes eu assisto uma... Uma moça do Rio de Janeiro. Né? Tem a Pri que eu assisto também. Vlog caseiro é gostoso, não é, galera? Fala se não é. Seguinte. Eu... O vinho escolheu o feijão pra mim. Ó. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu deixei de molho. Porque o meu acabou. Eu só tinha um que tava aqui, ó. No meu bate-potinho. Tá? Que eu congelava o gel. Só tinha um preto que eu achei ainda bem. Dá pra fazer no almoço. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou cozinhar aqui a minha panela de pressão Maravigold. Porque vocês sabem que eu tô... Ai, amor. Fica essa panela, né, gente? Se eu soubesse, ó. É que não tinha condições. Ainda não era momento. Eu tinha comprado antes. E a minha nem é aquela de rifalda. A minha nem importa. Porque eu acho que o manual dura mais. Porque se não é problema. Né? Então eu vou colocar aqui, ó. Pra cozinhar agora o meu feijão aqui. Aí eu pego a panela e coloco menos minutos. Bom, ao invés de colocar 35 minutos, eu coloquei 25 porque eu tava de molho. Pra ele cozinhar mais rápido, vai ficar bem molinho. Pode escrever. Deixa eu abaixar aqui o fogo aqui dos trens aqui que eu tô fazendo. Arroz, feijão. Vou fazer couve com... Triturei um baconzinho aqui pra acabar com ele. Bife, ifes... Vou pegar aqui pra vocês verem. Estou a história. Olha. É que é isso aqui? Angu? Não, polenta porque angu vai temperar. Assim que eu... Angu é sem tempero. Eu tô explicando isso pra vocês. Aí, detalhe. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar, galera. A gente fez... Gelatina. Ah, não vai dar pra mostrar. Agora tá fechado. Ele tá molinho ainda. E um docinho ali. Daqui a pouco eu mostro. Gente, tudo beleza aí, então? Você viu que eu cozinho? Eu tô cozinhando feijão ali e tal. Porque eu já não tinha. Só tinha um preto ali que eu tô fazendo. Tô fazendo arroz. Fiz polenta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Porque, ops. Ó. Eu vou pegar uma colherzinha pra vocês verem. Olha que espetáculo, ó. Ui. Vou comer couve, arroz, feijão e bife. Hoje não tem salada. Eu podia fazer salada de couve, mas... Hum. Vou ver. Mas eu acho que eu vou fazer só a refogada. Então, pra quem pediu, eu vou fazer... Vou filmar porque... Tô lá. Tô com os cabelos brancos, mas não dá pra ver muito, não. Ainda. Então, eu tô economizando passar tinta, porque senão resseca. Aquela coisa tudo. Se bem que não tem ressecada muito, não. Galera. Eu resolvi deixar o cabelo crescer. Isso eu vou cortar daqui a um ano e meio. Tá? Janeiro 2020. Vamos ver até onde vai ficar o projeto Rapunzel forçado. Forçado. Porque... Eu quero cortar depois de uma vez e tirar as luzes que tem aqui embaixo. Entendeu? E outros motivos aí, mas eu... Nem off. Tá bom? Eu vou dar uma cortada legal. E aí, então. Mas enquanto isso, eu vou pintar assim, raiz, na hora que me incomodar. E vou filmar pra amiguinha que pediu pra mim. Mas eu não esqueci, não. É porque eu não tô pintando e também ando sem tempo. É porque agora eu tô, né, trabalhando. Chego aqui seis e pouco. E os dias, agora que eu não fui, que deu essa forma de combustível e tal. E feriado, eu tô aqui fazendo um monte de coisa. E planta, não sei o que lá. E limpa. E faz. E isso e aquilo outro. Ai, gente. Eu fiquei titiste, porque eu filmei o casamento. Filmei depois a gente saindo, tudo já arrumado. E eu perdi o sítio. Ó, senhor. Então, é isso. Amanhã nós vamos almoçar em Caxambu. Passar o dia por lá. Nós vamos no evento. Na igreja, daí, com os amigos aí. E vamos tomar café da manhã lá. Vamos almoçar lá. E vai ser legal. Mas acho que não vai dar pra gravar, não. Tá certo? E aí, eu fui outro dia aqui numa igreja. Gente. E fui de manhã. Meu pé congelou. Meu pé congelou. Aí, me deu cólica. Achei que tava lido desse trem. Esse trem, tá? Porque agora falta uns dias pro meu aniversário de 51 anos. Mas não. Tá? Trouxe enrolado. Deixa eu vigiar aqui meu arrozinho. Tá? Meu arrozinho com curva, bonitinho. O feijão tá pronto. Acho que eu não vou nem desligar. Vou meter o bacon ali mesmo. Ô, gente. Esse meu fogão. Não falei pra vocês. O fogo é bem... Fortinho. Tá? Ai, caiu o bacon ali. Ele é bem fortinho. Nossa, gente. Ninguém merece. No fogo baixo, do fogo menor, é alto. Quem que aguenta? Né? Peraí, daqui a pouco eu volto. Olha aqui, gente. Que espetáculo. É o de abacaxi. Que o Vini fez. Vou puxar aqui a torneira. A gente usa esse pote aqui. Gente, eu peguei esse pote em um real. Não, Vini. Não faz assim não, cabeça. Aí, a gelatina que eu vou mostrar pra vocês. Só que não tá pronta. Né? Esse aqui também. Olha, está quase, ó. Mas já tá querendo endurecer. Gelatina de framboesa e um gelado de... Abacaxi sem abacaxi, tá bom? Que é aquela receitinha fácil. É um meio tanque que eu tinha aí. Que eu não tô usando mais. Um leite condensado e... Um creme de leite. Ó, pimenta do reino. Eu não posso mais comer. Bom, eu vou dar pra minha vizinha. Porque ela gosta. E aí, eu vou dar pra minha vizinha. 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 E aí, eu vou dar pra minha vizinha.